A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 12 que Deus abençoou a vida de Abraão, mas também Deus disse, ser tu Abraão, uma bênção. E ser uma bênção significa ser resposta na vida de outras pessoas. E hoje você pode ser essa resposta na vida de muitas pessoas. No culto de missões, expresse a sua generosidade através da sua oferta. Podemos ser bênção levando a nossa oferta, levando o quilo de alimento. Isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. Que fique com essa palavra, Deus abençoe. Amém.